Bom gente, continuando nossa caminhada, essa rua que fica em frente à igreja Passarela Carapol ela é chamada de Avenida Marechal Floriano Peixoto, tá? E é nessa rua que existem várias casas datadas da década de 30 do século passado Eu vou passar por elas até chegar na estação, né? Essa rua aqui também dá na estação Vocês estão vendo passando carro, ônibus, van, entendeu? Aí essa rua aqui, você seguindo direto, você vai chegar lá no Mercado Guanabara no túnel, na estação de Nova Iguaçu, tá? Então é isso, eu vou caminhando por essa avenida Marechal Floriano Peixoto E aí vocês vão poder visualizar as casas com datas do século passado da década de 30 Vamos lá gente, vamos caminhar sétimo ano?